Calma, calma, calma. Tem que subir na parede. Não, calma! É a outra, é a outra. A OTRAAA! Calma! Nããããããããããão! Qual a outra? A outra na esquerda! Ah, é verdade. A na esquerda, e quando eu for... Calma, calma, calma. Quando eu for, entendeu? Vai, vai, pode ir, pode ir. Vai! Calma, 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 muita calma. Calma, para, tá presa. Boa, fica aí. Não, 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 não! Calma, segura! Calma, segura! Coloca! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma. Aí, relaxa! Calma, calma, calma. Mano, é muito difícil. Calma, calma.